Quem já pensou em ter um Semi Novo já ficou inseguro em relação à procedência das peças, isso é fato. Mas imagina um Semi Novo com qualidade e condição certificadas pela Audi. Esse é o Audi Approved Plus. Seminovos Audi inspecionados em mais de 188 itens pela própria Audi para descomplicar o seu futuro. O veículo é todo inspecionado e, se necessário, restaurado para ficar com a mesma condição do original, tudo com peças genuínas Audi. Ou seja, a Audi checa todas as peças do seu carro para você poder montar todas as outras peças da sua vida com tranquilidade. Dá um pulo lá no site da Audi para você saber de tudo.